Te amo, Porto Alegre, em cada manhã, uma nova atitude é Marquesa. Não, 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 mas você vê que o cara não vai investir em centavo no carnaval, né? Vai tomar no... Então vamos falar desse cara, né? Fala, gurizada! De boa! É, adeus ano velho, feliz ano novo, agora 2017. Vamos falar hoje do senhor que é o novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. O Marquesan, por enquanto, ainda não fechou nem 15 dias, mas o que ele tem mais feito até agora é ficar dizendo que não tem dinheiro, que cidade tá em crise, que não vai conseguir pagar, que vai ter que suspender isso e aquilo e... Vamos falar sobre como o Marquesan chegou na prefeitura. O Marquesan foi o candidato mais votado no primeiro turno e no segundo turno ele superou o Sebastião Melo, que era o vice-prefeito do Fortunati. O João Dória, quer dizer, o Aécio Neves, ou melhor, o Nelson Marquesan... É que é tudo meio parecido, né, meu... O Nelson Marquesan, ele ganhou, inclusive, com o voto da periferia, da população mais pobre. Mas os candidatos de esquerda, eu também não sei se não foram na vila, se não souberam pedir voto lá, porque, né, também botar a culpa só no povão é fácil, né? Mas é isso aí, né? Ganhou, ganhou no voto. Fazer o quê? Teve quem foi lá na urna e botou o 45 do Marquesan. Quem é esse já aqui? O Marquesan, ele é muito amigo do pessoal do Movimento Brasil Livre, né? O que for pediu fora Dilma. Nesse intervalo entre ter ganho a eleição e assumir a prefeitura, o Marquesan, ele se envolveu numa polêmica com o agora ex-prefeito José Fortunati. A gente se livra de uma bosta pra cair em outra, né? Desde o momento que ganhou, Marquesan veio com esse discurso da crise. Eu não vou ter dinheiro pra isso, eu acho que vou parcelar salário de servidor, eu não vou poder cumprir tal contrato. Mas tu já reparou que aqui no Rio Grande do Sul, a direita ganha e o governo fica sem dinheiro pra nada no outro instante. O salitório já foi essa porra aí. Aqui em Porto Alegre, há 28 anos, a prefeitura tem uma política de dar desconto pra quem paga o IPTU antecipado. Só que, a pedido do novo prefeito Nelson Marquesan Jr., que disse que em 2017 a prefeitura de Porto Alegre não ia ter dinheiro pra nada, o Fortunati disse, bom, nós não vamos mais conceder desconto pra quem paga o IPTU antecipado. Evidentemente, as pessoas se revoltaram, se revoltaram não, elas se chiaram, reclamaram, aquele papinho de elevador. Então, misteriosamente, Marquesan volta atrás. O Fortunati disse, bom, eu não vou arcar com esse ônus político das pessoas se revoltando porque eu vou ser o prefeito que acabou com a política de desconto do IPTU. Deixa essa pro Marquesan. O Fortunati disse, quem pagar o IPTU em dezembro de 2016 vai ter 12% de desconto. O Marquesan sabe-se lá por que motivo, deu alguma coisa na cabeça dele. Ele disse, então, quem pagar em janeiro de 2017 vai ter 15% de desconto. Depois de 1º de janeiro, depois de ter assumido efetivamente como prefeito da cidade, o Marquesan quis colocar em prática a reforma administrativa. Porque o Marquesan, ele foi eleito dizendo que ele cortaria 30% dos cargos comissionados, os CCs, que ele governaria com os melhores, independente do partido, e que a prefeitura não ia ser loteada entre as diferentes siglas que o apoiaram durante a eleição. E logo que ele assumiu, ele tentou implementar esse negócio de cortar 30% dos CCs, só que os vereadores... Ele também já chegou suspendendo, assim, logo de cara, alguns pagamentos da prefeitura. Tem que investir isso aí, parece que ali finalzinho de dezembro, início de janeiro, assaltaram a prefeitura, que não tem mais dinheiro pra nada. Mas, enfim, né, pô, que legal que o Marquesan tá sendo um cara bem intencionado e tá tentando reduzir o número de CCs da prefeitura de Porto Alegre. Ah, crianças ingênuas que não conhecem a dinâmica da política tukiniquim. Negou? Se não tiver CC pra distribuir depois, o cara não tem ninguém pra dar panfleto pra ele na época da campanha. Ele disse que governaria só com os melhores, que ele ia ser o administrador, o trabalhador, o gestor. Mas, na hora de montar o secretariado, olha só! E o PTB gaúcho velho de guerra sempre no governo. Pode ser esquerda, direita, em cima e embaixo. Então, sempre no governo. É quase o PMDB do nível federal. E o Marquesan, ele propôs a redução no número total de secretarias da prefeitura de Porto Alegre. E quer reduzir pra 15. Ele sugeriu a extinção da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Trabalho e Emprego, Secretaria da Juventude, Secretaria dos Direitos dos Animais. E agora, mais recentemente, essa foi a notícia bombástica que nos mobilizou a gravar esse vídeo, Marquesan disse que não vai ter um centavo sequer pra investir no Carnaval de Porto Alegre. Aquela música do Bezerra da Silva lá, o Candidato Caô Caô. Pra variar um pouco, o Marquesan, como bom prefeito tucano que é, ele quer que a iniciativa privada banque o Carnaval. E ele diz que ele vai ajudar a trazer recursos pra essa festa. Sempre é bom lembrar, antes que ele venha com aquele discurso de empresário, que o Carnaval gera recursos, sim, gera trabalho, desenvolvimento, renda, e que os recursos, eles retornam a Porto Alegre, né? O povo toma cerveja e vai de táxi e fantasia. Mas essa história do Carnaval a gente ainda vai falar em outros vídeos. Mas, por enquanto é isso aí, a gente vai seguir acompanhando Marquesan, esse governo dele, e o tufo que nós e todo o povo de Porto Alegre estamos tomando, né? Cara, gostou do vídeo? Se gostou, então clica aqui embaixo no joinha, também aproveita. Aproveita, te inscreve no canal, comenta aí se tu é de Porto Alegre, o que tu tá achando dos primeiros dias do Marquesan. Se tu for de outra cidade, comenta um pouco o que teu prefeito aí, teu novo prefeito, anda fazendo ou não anda fazendo pela cidade. Canal Paralelo, política sem seriedade.